partitura 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 a partitura é partitura hoje é aquilo que eu vou ensinar pra vocês tá aqui ó a partitura eu vou te dar alguns detalhes de partitura explicar pra você o que é pra que serve de nada vamos juntos se bem costa aqui com vocês mais uma vez vamos lá vou te dar alguns detalhes explicar pra você aí da partitura ela umas coisas bem interessante que você vai falar assim uau tá bom vamos juntos é uma primeira coisa o que é partitura tá tá aí ó a partitura ela é composta por um ela é composta por um diagrama pentagrama penta pedra que coisa é penta penta de cinco quando falar penta campeão penta cinco cinco pentagrama então um grupo de cinco linhas e quatro espaços tá aqui ó por exemplo é só você imaginar a mão a mão tem cinco dedos e tem cinco espaços entre os dedos se você pensar assim já ganhou boa parte da partitura já entendeu tudo tudo não tem muita coisa então linha 1 linha 2 linha 3 que a gente conta de baixo para cima e 5 espaço 1 espaço 2 espaço 3 espaço 4 não tem espaço 5 conforme eu dito eu disse os espaços e as linhas são contados de baixo para cima na partitura a gente vai ter também as claves por exemplo aqui em cima eu vou ter aqui eu vou ter essa clave aqui esse símbolo que a clave de fá que são para notas mais graves instrumentos mais graves notas mais graves e temos aqui embaixo na parte inferior aqui a gente vai ter a clave de sol para sons mais agudos é e no caso o que vai determinar o nome das notas notas porque cada linha vai ter uma nota vai ser uma nota então o que vai determinar o o nome dessas notas são as claves musicais por exemplo a linha 1 se eu estou na clave deixa eu te mostrar aqui e aí fica mais fácil se eu estou por exemplo a linha de baixo a linha de baixo nessa parte aqui de cima nessa parte de cima onde eu tenho aqui a a clave de sol então nessa de cima aqui a linha de baixo a linha de baixo a primeira linha que conta de baixo para cima né ela vai ser um me vai ser um me grave isso aqui me porém na 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 nas de baixo nas linhas de baixo do pentagrama de baixo que temos a clave de fá a linha de baixo não é mais um me já vai ser um sol porque porque essa determinação conforme eu te te disse essa determinação vai ser dada pela é pela clave então cada clave vai estar determinando e dizendo assim ó eu sou a clave e eu que mando nesse negócio então eu sou a clave de sol e eu disse que vai ser a linha de baixo vai ser um me e o resto acompanha é mais ou menos assim entendeu para uma visão então bem generalizada e bem simples de ser explicada então muita atenção ao ver as linhas e e antes de virar as linhas dá uma olhadinha neste símbolos aqui ó porque esses símbolos aqui ou cima de baixo ou a as claves que vão estar determinando para que você não erre na hora da tua leitura e a partitura é a principal forma de representar a música através da escrita na verdade é quando a gente aprende a ler a gente vai vai pegando passo a passo por exemplo a gente aprende lá no início a gente aprende a b c d a gente aprende as vogais a e i ou u a gente aprende primeiro letras depois a gente vai colocando letras leituras juntas que formam sílabas e depois a gente vai começar com palavras e depois frases e assim por diante na leitura na na partitura é a mesma coisa é uma forma de leitura musical então comece de forma bem simples bem tranquila sem correria não precisa de correr é porque é uma teoria musical que demanda tempo demanda esforço assim como para fazer a leitura das coisas demanda tempo para a partitura não é diferente você não vai começar da noite para o dia olha uma partitura e já falar já sei esse negócio tem jeito que vai ser mais rápido outros vão ser mais lentos a para aprender mas de a de um modo geral vai ser o passo a passo então pega algum material é de teoria musical aquele material que vai te ajudar o passo a passo a um crescimento inclusive eu tenho aulas de teoria musical tem um playlist é de aulas explicando passo a passo da partitura das notas e tal que ele monte de coisa isso aqui é somente uma base para você saber o que é partitura e como usar na partitura nós podemos registrar as melodias através das notas musicais nós temos também as harmonias e notas sobrepostas é para instrumentos diferentes daquela harmonização aquela coisa bem interessante também ritmos temos tudo isso aí toda essa leitura musical na partitura então eu diria que a partitura é um dos os modos mais é mais eficiente e completo para a leitura musical passando toda a informação daquilo que a gente precisa para poder reproduzir a música através da leitura musical então aquilo que eu disse é uma forma bem bem completa de de passar de transmitir a leitura musical nós temos outras formas de leituras musicais também é por exemplo a gente tem a tablatura para instrumentos de cordas contrastes a gente tem o diagrama então a gente tem números às vezes a gente vai ter também números que vão representar também como tocar é porém as outras formas são bem mais superficiais é esta aqui a tablatura ela que vai ser mais mais aprofundada te dando todas as informações necessárias para você ler reproduzir e tocar exatamente aquilo que a música então é se tem um outro conselho que eu possa te dar será o conselho de aprenda tablatura aprenda você consegue tocar sem tablatura com certeza tem músicos fantásticos fantásticos que eles tocam muito 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 e muito mesmo e não tem nenhum conhecimento de de partitura isso é possível sim com certeza e com certeza tem gente que vai falar e vão ser muito famosos sem menos e saber escrever o nome sem ter leitura sem sem ter estudado é possível é mas se você conseguir conseguir conciliar a prática com a teoria e trabalhar essas duas coisas juntas a sua possibilidade de crescimento será muito mais então eu aconselho é a aprender a partitura e não deixar de lado a a prática que partitura sozinha ela não vai adiantar muita coisa a mesma coisa de eu ter o quatro faculdades quatro diplomas diferentes e eu não atuar em nenhuma das áreas o que isso serviu tempo que eu gastei de aprender é bom é aprendi porém se eu não coloco isso na prática não vai fazer muita diferença a partitura que são aqui a teoria musical sem a prática não vai fazer muito sentido então tenta balancear isso músico tem que ter este balanço este balanço de teoria e prática e aí dá um quando junta teoria e prática dá um bom crescimento tá bom se mei costa aqui com vocês mais uma vez e nos veremos nas próximas lições sete e aí nas próximas lições Obrigado.